Olá! Hoje eu quero te apresentar a luz do ré. Esse é o sistema que o veículo tem aí para auxiliar a gente no momento de estacionar quando a garagem é escura ou tu vai dar ré num lugar que tem pouca iluminação e que serve também para sinalizar os motoristas que vêm atrás da gente quando nós estamos fazendo tal conversão. Por exemplo, estacionar no oblíquo aí na cidade, certo? Bom, como é que funciona esse sistema? Lá na caixa de marchas do carro existe um sensor, normalmente ele tem dois fios e nesses dois fios ele tem um sinal positivo e um sinal que sai para a lâmpada do ré. No momento que é engatado o ré no carro, esses dois fios entram em contato. Consequentemente, o sinal positivo vem até a lâmpada aqui atrás. Então, vamos fazer o teste. Engata o ré aí, Rafael! Ih! Não ligou nada! Vai de novo, Rafael! Pois é, não funcionou a luz do ré aqui. Vamos dar uma olhada no sensor desse carro para ver se é ele que está com problema. Para a gente identificar se o problema é nas lâmpadas ou lá na frente no sensor, então tem um teste bem simples para fazer. Eu fui lá na frente no sensor, desconectei o chicote de alimentação dele e coloquei um curto circuito entre os dois fios. Coloquei um fiozinho de ponta entre os dois conectores e liguei a ignição do carro. Aí vim aqui atrás olhar, acendeu a luz do ré. Isso quer dizer que as lâmpadas estão boas, a fiação está boa, fusível está bom, está tudo certo. O único problema é no sensor mesmo. Então, ele é um componente com uma rosca de um lado e uma parte de chave de boca do outro lado. Chave 22, ou 24, ou 19, varia um pouco do modelo do carro. E ele tem o pino aqui, onde fecha com o contato da engrenagem e os dois contatos aqui, NA, é normalmente aberto. Quando fecha o contato aqui, ele fecha os dois contatos aqui. Eu vou fazer uma ligação agora, para a gente ver na prática como é que ele funciona. Então, se eu ligar a minha lâmpada aqui no positivo e negativo da minha bancada aqui, ela vai acender. Legal, acendeu a lâmpada. Como é que funciona ela no sensor do ré? Imaginando que eu tenha essa lâmpada ligada aqui. Vou ligar ela aqui. E vou ligar aqui. A lâmpada está acesa. Perfeito. O sensor do ré é como se fosse uma chave em liga e desliga aqui no meio do circuito. Vou abrir o circuito e ligar o sensor do ré nos meus dois fios que eu abri aqui. Ligo de um lado e do outro. Então, eu já tenho o meu sensor do ré fazendo a ligação aqui. A partir do momento que eu engatar a ré lá no carro, vai fechar o interruptor aqui e vai acender a lâmpada. Fechando o interruptor, acende a lâmpada. Abrindo o interruptor, apaga a lâmpada. Então, é a engrenagem do ré que vai encostar aqui. Acende a lâmpada, apaga a lâmpada. Perfeito. Como é que eu faço para testar lá no carro o meu sensor de ré? É bem simples, tá? Eu desencaixo os fios do sensor do ré. Vou ter lá no carro só esses dois fios aqui. Aí eu pego um fio de jumper, onde tem as duas pontas desencapadas. E vou colocar dentro das duas ponteiras aqui. Se eu acender a lâmpada, é porque o sensor do ré está com defeito. Certo? É assim que eu testo para ver se o sensor do ré está funcionando ou não. Muito bem. Essa foi a dica da semana aí da série Conhecendo o Seu Carro. O Seu Carro